Eu vou fazer um contrato, se liga nas cláusulas, assina aí embaixo, é o tom se diz, é o tom de potência. Vai ter que acordar com um beijo, todo dia de manhã, e aceitar café na cama, com chazinho de hortelã, ganha massagem no pezinho, na banheira de espuma, e depois do jantar, você é minha e não é sua, já vou deixando bem claro. Esse contrato é vitalício, cê tá amarrada aqui comigo, nesse contrato da paixão, a decisão milhão, de onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício, cê tá amarrada aqui comigo, nesse contrato da paixão, a decisão milhão, de onde cê vai tirar isso? Eu vou fazer um contrato, se liga nas cláusulas, assina aí embaixo, e não muda nada. Vai ter que acordar com um beijo, todo dia de manhã, e aceitar café na cama, com chazinho de hortelã, ganha massagem no pezinho, na banheira de espuma, e depois do jantar, a louça é minha e não é sua, já vou deixando bem claro. Esse contrato é vitalício, cê tá amarrada aqui comigo, nesse contrato da paixão, a decisão milhão, de onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício, cê tá amarrada aqui comigo, nesse contrato da paixão, a decisão milhão, de onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo, eu conceder, potência.